Olá, aqui Botine! Botine você é feio, Botine sim! Pra avisar que estamos preparando mais um mega show de ofertas de peças e serviços com material rodante, mangueiras, soluções para grupos geradores de energia e muito mais! É o CAT Live Festival Peças e Serviços para você comprar, comprar, comprar sem sair de casa! 7 de outubro, 9 e meia da manhã, ao vivo no YouTube e também no Facebook! Vem pra cá!